Para você ligado na Globo, o som do estádio está bom, as duas torcidas agitadas, enfrenta o adversário duro, com todo o apoio do torcedor, é portanto um jogo que promete muito. Então, vamos lá. Bola em jogo para você, ligado, ligado na Globo, acompanhando mais uma rodada de futebol. Manda para frente, arma a correria. E aí na base do lançamento. Limpo, olha que boa, bola! Manda para o gol! Lógico que ninguém espera tomar gol em momento nenhum do jogo. Aí tem que se soltar um pouquinho, não vai poder ficar atrás. Muda completamente a ideia inicial. Faz a bola esticada. Olha que boa jogada. Na chance do gol! Afasta o perigo. Deu a segura, está pedindo bola aqui, livre! Praticamente só toques de primeira. Fazendo o relógio andar. Fazendo o relógio andar, mantém a posse de bola. Chegou perigosamente! Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Tenta partir para o campo de ataque. Botou na frente. E o lance individual, claro, sempre uma opção boa. Prendeu belo o drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Dudu. Opa! Tenta a jogada pela esquerda. O árbitro capita o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Agora o segundo tempo já está rolando. Vai na base do lançamento. A ideia é boa. A execução também. O juiz está marcando posição de impedimento. Dudu. O que é 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 o que Thiago Santos se apresentou. Esse costume, olha que boa, boa! GOOOOOOOL! HUP! งَغَ Bruno! Eu não me canso de repetir, Caio, que o futebol, desde sempre, e acho que até sempre, tem alguns lances que mudam completamente a história do jogo. A partida está equilibrada, está disputada, um gol, um time dá uma desarmada, perde um pouco o foco, o outro se engrandece, faz o 2x0, agora buscar, vai ser uma luta. Vai ser difícil, vai ser muito mais difícil, porque você naturalmente se desorganiza e dá espaços para o adversário. Sentiu mesmo o baque. Thiago Santos. Rodrigo, tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Marcelo. Está de olho no relógio, 39 minutos e meio. Faz o lançamento para o campo de ataque. Busca no meio, faz o lançamento longo. Rodrigo. E agora o árbitro apita o fim do jogo. E aí E aí E aí Obrigado.